Hoje o professor de empresarial falou sobre algo importante, que é a diferença entre firma e denominação. Vamos aqui tratar um pouco sobre firma e denominação, óbvio. Por que não, né? Firma usa os nomes dos sócios. José da Silva e João Lítida. Lítida é LTDA, tá? Mas eu gosto de falar de Lítida porque é mais rápido. É limitada por adotar. Limitada. Pode adotar os dois tipos. Ou José da Silva e companhia, em nome coletivo, só firma. Denominação usa o nome fantasia e tem o objeto da empresa no nome frigorífico do churrasquinho Lítida. Ou supermercado Pão de Açúcar S.A. S.A. Só. Denominação. Denominação. É como eu fiz a pergunta pro professor lá. Ele realmente disse que ia ser bem depois que ele ia explicar essa parte. Infelizmente eu não pude estar. Triste isso. Qual a diferença entre firma e denominação? O cara aqui ele vai fazer uma... ele vai complementar. Você encontra essa parte que eu tô lendo no fórum concurseiros. Tá legal? Muito bem. Firma. A essência dessa espécie de nome empresarial é o nome civil de um ou mais sócios. Então se não aparecer o nome civil, não poderá ser firma. Em outras palavras, na firma tem que constar no mínimo um nome civil. Os nomes civis podem ser por extenso ou abreviados. E havendo mais de um, se algum deles for omitido, deverá ser usada a expressão e companhia ao final da firma. Pois se usada no início, vai caracterizar a sociedade anônima. E esta só pode usar denominação. Também pode haver combinação dos nomes civis com o ramo da atividade desenvolvida. A... denominação. Nesse caso, a essência do nome empresarial é o objeto da empresa. Ou seja, o ramo de atividade desenvolvida. Se não constar o ramo de atividade, não poderá ser denominação. Em outras palavras, na denominação tem que constar a atividade desenvolvida. Aqui também pode haver a combinação da atividade desenvolvida com nomes civis. Sendo assim, percebe-se que não é sempre que podemos só de olhar para o nome empresarial. Saber, tem que saber também quando se trata de firma ou denominação. Correto? Por vezes, é necessário olhar no contrato social. Certo é que se no nome empresarial não constar nome civil algum, não pode ser firma. E se não constar atividade, não pode ser denominação. Outro fator importante é que a firma é usada para assinatura, para a sociedade contrair direitos e obrigações. Então, os sócios assinarão, por exemplo, Tiago Filho e Caetano Veloso cosméticos, exemplo de sociedade em nome coletivo. Jamais podendo assinar, apesar de rotineiro, seus nomes civis. Já no caso da denominação, os sócios não podem usá-la como assinatura. Então, devem assinar seus nomes civis sobre a denominação escrita, carimbada ou impressa. Quem adota só firma? Empresário individual. Exemplo, Caetano Veloso, C Veloso ou C Veloso Produções. Sociedade em nome coletivo. Exemplo, Jair Melo e Tom Braz. Jair Melo e companhia. Jota Melo e Cia Veículos. Sociedade em comandita simples. Exemplo, João Rui, Tim Maia, Lia Silva e companhia. Rui, Maia e Silva. Chocolates, peraí. Etc. Aqui sempre vai haver a expressão e companhia para fazer referência aos sócios comanditários, uma vez que estes não figuram na firma, pois não possuem responsabilidade ilimitada. Quem adota só denominação, sociedade anônima, em primeiro lugar é preciso frisar que vai ter que aparecer na denominação, o tipo societário. Ou seja, sociedade anônima, S.A. No início, no meio ou no final da denominação. Ou expressão companhia, no início ou no meio da denominação. Exemplo, S.A. Maremoto, S.A. Eventos. Maremoto, Eventos, S.A. Corcovado, Produções, Sociedade Anônima. Sociedade Anônima, S.A. Companhia de Shows, Corcovado. Corcovado, Companhia de Shows. Quem pode adotar firma ou denominação? Sociedade Limitada. Nesse caso, independente de nome que adotar, também se faz necessário a discriminação do tipo societário por meio da expressão. Limitada ou LTDA, que eu gosto de chamar de Lítida. Exemplo, To Jobim e Companhia, Lítida. Jobim e Veloso, Limitada. Te Jobim e Companhia, Produções, LTDA. Maremoto, Produções, LTDA. Etc. Sociedade em Comandita por Ações. É obrigatória a identificação do tipo societário pela locução comandita, sei lá, por ações. ou C.A., no início ou no fim do nome. Os exemplos podem ser idem, aos de cima. Mas onde lê-se Lítida, lê-se C.A. A sociedade em conta de participação está proibida de adotar nome empresarial que denuncie sua existência. É, agora, gostei bastante do comentário desse cara, que realmente ele não só complementou, como ele completou, né? Então, muito bom.